É um projeto muito interessante porque a estrutura da universidade é bem elaborada, os alunos que estão aqui presentes de países diferentes, que vêm buscar aperfeiçoamento profissional no Brasil. Então ensinar biomecânica para um grupo seleto é um aprendizado e muito gratificante para um professor. A especialidade aqui no Norte é bastante agradável, grandes satisfações quanto aos professores, na infraestrutura e na clínica. Cada um de nós tem praticamente cerca de 20, 25 pacientes por vez e isso é muito beneficio para nós. Professor com mestrado, doutorado, pós-doutorado, com extrema habilidade manual e que está ensinando nossos alunos a fazer as dobras, fazer os procedimentos no tratamento dos casos com severa sobremordida, que são casos atípicos, difíceis de serem tratados.